Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E esse vídeo que eu estou fazendo agora aqui pra vocês, eu mostrando as novidades da nova temporada do Maracastu, que é a temporada, se não me engano, eu esqueci o nome, mas é a temporada de verão. E, gente, nessa temporada eu trouxe uma pista nova de cidade, que é a pista de Madrid. A tão pista esperada, porque o pessoal estava achando que essa é a pista do Rio de Janeiro, mas infelizmente não foi. E vai ser em Madrid, né? Então, nessa temporada eu trouxe só a pista de Madrid normal e a pista de Madrid 2. E trouxe algumas outras pistas de cidade diferentes. E não só de cidade, mas também trouxe de outras pistas normais, como Rota-Luz do Luar e Ruínas-Panta-Piranha. Nessa temporada, gente, trouxe um novo personagem, que é um novo personagem não, nova skin pro Mario, que é o Mario Terno Preto. A habilidade dele é Canhão de Cogumelo. Eu não recomendo cada habilidade, e por causa que as pistas que ele tem no momento é tudo de cidade. Inclusive, até as que estão bloqueadas aqui pra desbloquear nos níveis. Só tem uma, que é a Rota-Luz do Luar X, né? Mas, é isso. Tem o novo kart, que eu acho que é novo, né? É, que é novo. É o Rebatedor de Ouro. O ruim de você comprar itens em temporadas que tem pistas de cidade, que fica meio ruim em questão de você usar o decorrer das ranked que vem. Porque, provavelmente, você só vai poder usar em uma temporada especificamente em temporadas de cidade. Por causa que não é todas as temporadas que tem pistas de cidade. Então, fica aquele negócio meio chato. Voltou também o Mario Baseball, junto com o Estádio de Baseball. Temos aqui o novo Mi, que é o Mi Laranja. A habilidade dele é trio de bananas. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Tem a loja de fichas aqui, que tem o novo balão. É o balão flor de fogo. E no passe de ouro, gente, se não me engano, tá esse novo mandou aqui, que é esse chapéu de baseball do ouro. Tem esse novo kart também, que é um kart comemorativo, que é o abobrinho alto flamejante. Eu achei muito bonito, queria muito, mas é pra comprar o dinheiro real, infelizmente. Tem o rebateu do branco de novo aqui em comemoração da temporada, voltando também. E temos aqui a Madrid, normal. Eu vou jogar nela aqui, que eu ainda não joguei. Eu guardei pra eu jogar com vocês. E daqui são os prêmios dessa temporada, né? De vez em algum prêmio, alguma coisa diferente, tem não. Mas vamos lá, que eu vou aqui, é... Então, né, vamos lá, né, jogar na pista nova, que eu tô muito animado pra eu jogar nela. Inclusive, eu gostei dos personagens que botaram de... Pra ficar de frente. Que eu achei muito legal que aí botaram a Pauline pra receber uma pista nova. Que tem muito tempo já que ela não recebe. Ela recebeu a Madrid em disparada 2R. E na parte de dois itens, a Madrid normal e a Madrid em disparada 2X. E a Pichetti... Ela bem recebeu uma pista. Eu achei muito legal. A Madrid em disparada R. E a Madrid em disparada normal e a RX. Eu achei muito legal que eles usaram esses personagens... Que não recebem pistas, né? Muito tempo antes pra poder receber pistas, né? E pra poder mostrar que eles são valiosos. Eu vou com a Rosalina por causa que a habilidade dela é banana. E nessa temporada pra conseguir as fichas é com banana... É com... Pra acertar os personagens com os itens. Escolher isso daqui e vambora. Ih, que legal. Agora eu vou ver. Então, vamos lá, né, começar aqui a corrida. Gente, eu vou dar... Eu vou parar de falar pra vocês poderem ver a pista, tá bom? E muito maneiro esse negócio do futebol. A parte do futebol. Mas vamos lá. Eu vou parar de falar pra deixar só a corrida. Vambora. Eu vou parar de falar pra deixar só a corrida. Eu vou parar de falar. Vamos lá. Então gente, essa pista é muito legal, essa parte do futebol lembra também muito a pista de Los Angeles, a litoral de Los Angeles 3, tem aquela parte lá do estádio de beisebol. Muito legal a pista e gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, se vocês quiserem que eu traga vídeo de eu jogando na Madrid 2, que eu não vou mostrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas esse foi o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se você é novo se inscreve, tá bom? Compartilha o vídeo e até a próxima e tchau.